Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? HCR aqui. Antes de qualquer coisa, pessoal, queria agradecer a vocês, acabei de bater a meta de mil inscritos no canal, eu nem esperava por isso agora, em janeiro eu estava com 500 inscritos, estava meio devagar, acabei de bater mil inscritos nessa madrugada e é tudo graças a vocês, obrigado por gostar do conteúdo do canal, gostar dos meus vídeos, curtir, comentar, fazer toda essa parte de interação com o canal, certo? Eu vou manter a meta de agora vamos para 5 mil inscritos, certo? Vamos manter muito conteúdo, muitos jogos, muitas otimizações, tudo para melhorar o gameplay para nós gamers. E hoje eu vim trazer novas soluções para o caso de inicialização do jogo, se você está com problema para abrir seu jogo, se você tenta, demora bastante, fica travado na logo, fica travado no EAC, aquele carregamento da barrinha azul do Easy and Cheat e de qualquer forma não consegue de jeito nenhum entrar no jogo, Eu vou trazer agora novas soluções que eu tenho pego no fórum, certo? Tem funcionado para muita gente lá, mas sempre tem aquela porcentagem que não funciona, vai depender muito da sua configuração, vai depender de como está o sistema operacional, vai depender de como está o jogo. Aí para esses casos, realmente assim, caso essas novas soluções de hoje não deem certo, eu aconselho formatar o PC, desinstalar e instalar o jogo, depois formatar o PC, certo? São casos mais extremos, mas para a maioria dos casos, com essas soluções que eu vou trazer hoje, vai resolver e vocês vão conseguir entrar no jogo, beleza? Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, a primeira coisa aqui no Windows, tem algumas configurações que vamos fazer, mas assim, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, se vocês tiverem um SSD, mesmo que esteja lotado, mas vocês querem melhor performance, melhor desempenho, sem travadas, inicialização mais rápida, no Lost Ark ou qualquer jogo, mudem tudo para o SSD, coloquem todos os seus jogos mais pesados e mais novos no SSD, porque eles exigem mais performance, então o SSD é de bom tamanho, tá certo? O HD já não dá mais conta de jogos mais novos, então tudo que você tiver de novos jogos, bota no SSD, beleza? Vamos lá para as configurações. Primeira coisa pessoal, vocês vão digitar GPU, Windows, GPU. Vocês vão abrir as configurações de elemento gráfico, certo? Caso você não exibe esse botão aqui, tem alguns computadores que não exibem. Isso aqui tem a ver com atualização do Windows, certo? Ou atualização do Windows ou versão do Windows. Mas assim, vocês vão ativar isso aqui e vão reiniciar o computador de vocês, beleza? Ativou, reiniciou o computador. Voltou para cá pessoal, vocês vão, por exemplo, aqui ó, Lost Ark Client, que é o ajustamento executável do Lost Ark. Eu vou deletar para adicionar novamente e vocês verem como é o procedimento. Vocês cliquem aqui em procurar, certo? Vocês vão no diretório de jogos, que eu aconselho mais uma vez ser no SSD. Depois vocês vão em Steam, Steam App, Common, Lost Ark, Binaries, 1.64 e esse aqui é o executável do jogo, pessoal. Beleza? Vocês vão adicionar ele aqui. Ao adicionar, vocês cliquem em opções e mudem para auto desempenho, certo? Isso aqui vai acabar com muito stutter, vai ajudar na inicialização do jogo, ao abrir o jogo mais rápido e também abrir o jogo, caso você não consiga nem abrir o jogo. Salvou. Além disso, pessoal, não tem problema algum, vocês vão adicionar também o Launch. O Launch é justamente o EAC, é ele que vai dar um Launch no seu jogo, quem vai iniciar o seu jogo. Vocês vão vir aqui, adicionar, opções, auto desempenho, salvar também. Pronto. Você agora está com o lançador, o Launcher do jogo e o Client do jogo adicionados ao auto desempenho, beleza? Falando ainda em auto desempenho, vocês vão digitar aqui Game Mode. Só o Game, na verdade, já vai aparecer esse modo de jogo, certo? Se você tem um PC antigo, digamos que assim, você tem uma placa de vídeo de 2018 para trás, você vai ativar o modo de jogo, tá certo? Dependendo da sua placa de vídeo, da sua configuração, o modo de jogo do Windows vai fazer você ganhar FPS. E caso você seja da, por exemplo, da geração 3000 da Nvidia ou as similares da AMD, você vai deixar desativado, beleza? Relação também a isso aqui, o Xbox Game Bar. Isso aqui em qualquer caso, com a configuração antiga, PC mais fraco ou PC mais novo, você vai deixar desativado. Isso aqui você vai perder de 5 a 7 FPS, caso deixe ligado. Então, desativem isso aqui. Beleza, pessoal? Outra coisa, falando em auto desempenho, focar sempre em auto desempenho. Vocês vão digitar energia e clicar em opções de energia. Quando abrir, pessoal, assim, se você tem um PC que não é tão novo, vocês vão ativar o auto desempenho. Notebooks e PCs não tão novos, auto desempenho. Isso aqui vai fazer com que o sistema operacional entenda que as aplicações vão precisar de um auto desempenho em vez de focar em qualidade. Porque quando o sistema operacional vai focar em qualidade, ele acaba gerando travadas, acaba gerando stunters nas aplicações, nos jogos, que exigem muito desempenho. Porque ele fica tentando gerar qualidade, mas na verdade o jogo exige muito desempenho. Então, ele fica dando aqueles stunters, aquelas travadas, beleza? Então, vocês vão ativar o auto desempenho. E caso desejem ativar o desempenho máximo, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui como é que vocês fazem isso. É bem fácil. Abre o CMD, digita uma linha de código que eu vou passar, vou botar aqui na tela e vou botar na descrição do vídeo. Deu Enter, pronto. Ele vai exibir aqui, vocês cliquem no desempenho máximo, beleza? Mas isso eu só aconselho para PCs mais novos. PCs mais antigos no notebooks, eu aconselho o auto desempenho. Beleza, pessoal? Firewall. Vai abrir o Windows Fn Firewall e vocês vão permitir um aplicativo ou recurso através do Windows. Vai estar aqui embaixo, vocês vão clicar primeiro em alterar configurações, porque ele acomoda o administrador. Depois, pessoal, vocês vão ver se o Lost Ark, ele está aqui. Está na ordem alfabética. Vocês vão no L, está aqui o Lost Ark. Esse outro aqui é o que vamos adicionar agora, certo? Permitir outro aplicativo. Procurar. E aqui, pessoal, como a gente já conhece o caminho, vocês vão, por exemplo, vou começar do início. Vocês vão entrar no diretório que está o jogo, Steam, Steam Apps, Common, Lost Ark, Binaries, 1.64. E esse aqui é o executável do jogo, certo? Vocês vão dar a abrir, ele vai exibir aqui e vocês vão clicar em adicionar. Como eu já adicionei, provavelmente não vai dar para adicionar novamente. Mas ele vai ficar, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é ele, certo? Vocês vão, além de... Esse aqui já vai estar ativo, no privado. Vocês vão também ativar o público, beleza? Ativou, dá OK. Pode fechar essa parte aqui de Firewall. Está adicionado ao Firewall o executável desse aplicativo, dessa aplicação. Agora o sistema operacional vai entender que toda a conexão entre o servidor do jogo e você, você também servidor da sua internet, estão totalmente conectados e sem problema nenhum. Ninguém está interferindo mais, beleza? Outro ponto, pessoal. Vamos agora para a Steam. Vocês vão abrir a Steam, exibir, configurações e aqui nessa parte de Downloads, vocês vão limpar os dados inteiros. Clicou limpar, vai dar OK. Ele vai pedir para você reiniciar a Steam. Você vai reiniciar a Steam e quando entrar vai simplesmente estar limpo. Isso aqui funciona um pouco como a parte de limpeza do ficheiro de arquivos, que inclusive vamos fazer também propriedades, arquivos locais, verificar a integridade dos arquivos. Como é que isso aqui vai funcionar? Caso tenha um arquivo corrompido, tanto na parte que baixou os arquivos naquela base de downloads, como aqui na integridade dos arquivos, ele vai entender, vai ver se tem algum corrompido e vai baixar novamente. Certo? Então, depois disso, pessoal, vocês vão clicar aqui. Ele vai fazer todinho. Você vai aceitar a parte da Valve e vai fazer a verificação inteira. Como eu fiz hoje mais cedo, não vou precisar mais. Cancelou. Certo? Depois vamos aqui em procurar, pessoal, para abrir a pasta do jogo. Em Binary, Win64, vocês vão dar botão direito aqui no executável, propriedades, compatibilidade. Caso já tenha feito isso em outro vídeo, não precisa refazer, claro. E vai deixar ativo, desabilitar a otimização da tela inteira e executar esse programa como administrador. Beleza? Deixa os dois ativos e pode fechar. Agora, pessoal, tem uma possibilidade que tem sido muito falada nos fóruns. Vocês vão abrir aqui o browser, certo? Com esse link eu vou passar aqui agora e vou entrar na parte de configurações da Amazon para fazer o desvinculamento dela com a Steam. Assim que clicar nesse link que eu vou botar aqui na tela, vocês vão abrir nessa tela, da sua tela da Amazon, certo? Da sua conta da Amazon. E vocês vão dar unlink. Unlink quer dizer o quê? Vocês vão desvincular a sua conta da Amazon com a conta da Steam. Porque caso tenha alguma coisa corrompida, alguma coisa na integração que esteja com problema, você vai desfazer esse problema e vai fazer uma nova conexão limpa, certo? Sem problema algum em termos de conexão. Porque assim, tanto a Amazon como a Steam, vocês sabem que são os servidores que fazem com que a gente rode o jogo, né? A Amazon está pondo a Steam para rodar o Lost Ark, que está se conectando com o seu servidor de internet. Então, se você fizer uma reconexão, fizer um novo link entre essas empresas, você vai fazer uma conexão mais limpa, caso esteja corrompida anteriormente. Então, simplesmente clique aqui no Unlink Account, certo? Nessa parte aqui de Unlink Account, vocês vão clicar. Clicou, espera um tempinho e depois linka novamente. Beleza? É bem simples. Na hora que for linkar, na hora de clicar no Unlink, vocês vão clicar, vai exibir Link Account. Você vai clicar no Link Account, vai logar na sua Steam, certo? Caso você tenha duas etapas, vai aparecer o código no seu celular, você vai logar novamente na Steam e vai autorizar o link. Depois disso, está feita a conexão novamente com a Amazon e a Steam. Aproveitando que estamos com o browser aberto, vamos agora para a parte do DirectX. Vocês vão entrar aqui no site do DirectX, escolher o idioma, certo? E baixar. Vou mostrar para vocês que mesmo já tendo o mais atualizado, eles vão simplesmente fazer um check, saber se você realmente está com tudo atualizado nesse check de arquivos e caso você tenha, lembrando, desativar a barra do Bing. Caso você esteja com tudo atualizado, ele vai simplesmente fazer um check e finalizar a operação da instalação. Foi o meu caso, certo? Outra coisa, pessoal, importantíssima para acabar com as travadas e os stutters. Vocês vão dar Ctrl Alt Del para o gerenciador de tarefas, certo? E tudo que estiver utilizando o seu CPU, essa primeira aba aqui, vocês vão simplesmente finalizar essa tarefa. No meu caso, estou com esses dois aqui abertos, que são para gravar esse vídeo aqui agora. Mas se não fosse por isso, estaria aqui mais ou menos uns 3%, 2% e 3%. E aí sim, você pode entrar no jogo sem ter nenhum gargalo, sem ter nenhum stutters, sem ter nenhuma travada, nada que dê um bottleneck, certo? Que dê uma travada no seu desempenho no jogo, certo? Aproveitando que estamos aqui, pessoal, na aba de Detais, tem 4 arquivos que vocês têm que deletar caso estejam abertos, certo? Na verdade, na aba de Processos mesmo. Caso eles estejam abertos, que são esses aqui que eu vou colocar na tela agora aqui, vocês têm que finalizar. Isso aqui vai ajudar, inclusive, na inicialização. Caso você tenha problema de inicialização lenta ou até mesmo não inicie algumas vezes, fechem esses 4 arquivos que eu vou colocar aqui, certo? São os executáveis dele. Pode fechar, porque eles são grandes causadores de má inicialização ou até mesmo erro do EAC, que é o Easy and Cheat, que eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, certo? Então, desative esses 4 aplicativos. Aproveitando aqui na parte de inicialização, vocês vão desativar tudo que não for necessário para você iniciar com o Windows. Como, por exemplo, o Ccleaner, ele é interessante, sim, só que eu vou desabilitar, porque sempre que eu quiser fazer um cheque dos meus arquivos, eu vou lá e habilito. Então, clica aqui, clica aqui embaixo em desabilitar e pronto, ele está desabilitado. Então, vai mais iniciar com o Windows. Outro ponto muito importante para a questão de stanners e travadas é o overlay, pessoal. Vocês provavelmente jogam no Discord, jogam na Steam, é obviamente, e às vezes você pode ser usuário, alguns podem ser usuários da NVIDIA. O que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, ó, GeForce Experience, clicou para abrir. Lembrando, aqui quando você abrir o GeForce Experience, sempre olhe se está atualizado o Drive completamente. Procurar atualizações, que está aqui em cima. Ele vai dar o aviso e você já tem o mais recente. Pronto, está tudo feito aqui. Agora, nas configurações, aqui está o overlay no jogo. Isso aqui é o quê? Quando você está jogando, você pode dar Alt Z e fazer, por exemplo, adicionar um filtro de imagem, de nitidez, ou então você pode gravar os últimos 5 minutos que você achou interessante, fez um PVP, fez uma raid, achou legal, dropou alguma coisa legal, quer botar no YouTube, você vai dar Alt Z e gravar os últimos 5 minutos. Mas isso tira muito o FPS, pessoal. Demais, demais, demais. Certo? Então, vocês vão simplesmente desativar aqui para fazer o teste e se com isso resolve os seus stanners e travadas. Além disso, aqui na Steam, você abrindo a Steam, vocês vão exibir, configurações e na aba de Em Jogo, ativar o painel Steam dentro do jogo. Isso aqui é mais um overlay que você está usando, certo? Então, você pode simplesmente desativar isso aqui ou desativar o do NVIDIA ou os dois para testar se acaba com as suas travadas. Beleza? Além desses dois, pessoal, muito utilizado é do Discord. Você pode simplesmente ir nas configurações do Discord, na aba de Overlay ou então Sobreposição e desativar. É mais simples ainda. Beleza, pessoal? Falando ainda em alto desempenho, assim, eu vi no fórum que muita gente tem configurações em painéis de NVIDIA, painéis de AMD, painéis da Intel e de outros jogos, fizeram em outros jogos que acabam que não são tão bons para o Lost Ark. Certo? Então, o aconselhado lá é o seguinte. Você vai abrir o painel da NVIDIA, no meu caso, que eu tenho NVIDIA. Abrir o painel, vocês vão aqui em gerenciar as configurações de 3D e depois vocês vão clicar em restaurar padrão. Vocês vão botar o padrão de fábrica. Isso aqui vai acabar com qualquer configuração que não seja tão beneficente para o Lost Ark que você tenha feito anteriormente. Beleza? Após fazer isso, pessoal, e já aproveitando que estamos aqui, vocês vão colocar aqui no filtragem de textura de qualidade, vocês vão botar alto desempenho também. O foco é sempre alto desempenho para melhorar a inicialização. Beleza? Além disso, o modo de gerenciamento de energia, preferência para o desempenho máximo. Beleza? Além disso, vocês vão colocar aqui no DSR sempre desligado, pessoal. Sempre desligado. O DSR gera novas resoluções. Para jogos mais antigos é interessante, mas para jogos novos nem tanto. Certo? E lembrando que em resolução, sempre deixar full screen. Beleza? Isso vai fazer com que o sistema profissional entenda que aquele jogo vai precisar de total desempenho da sua VGA. Então, full screen sempre. Outra coisa, pessoal. Aqui na sincronização vertical, caso você tenha um monitor de 60 Hz, certo? Seu monitor tem 60 Hz no máximo. Então, não vale a pena você, por exemplo... Não, até vale porque você vai ganhar mais FPS. Mas se você estiver tendo muita travada, muito problema para inicializar, vocês poderiam simplesmente colocar o adaptável, certo? Ou ligado ao adaptável. Eu aconselho, se você tem um computador muito bom, colocar no adaptável. E se você tem um PC mais fraco, um PC mais mediano, mais antigo, e ainda assim está tendo problema de inicialização e de structure desastravadas, eu aconselho a vocês botarem no ligado. Beleza, pessoal? Caso você tenha a Intel ou a AMD, que também muita gente tem, eu vou colocar agora aqui na tela o que você tem que fazer para colocar nas opções de fábrica, certo? De resetar padrão de fábrica. E por último, pessoal, ainda aqui na Steam, eu posso mostrar para vocês mais uma coisa. É só inserir isso aqui. Pode ser ao lado do fullscreen ou simplesmente só o Force D3 e D9. Isso aqui vai forçar a aplicação a iniciar com o DirectX 9. Como não é o meu caso, eu vou remover. Mas podem deixar, certo? Vou voltar aqui para vocês verem. Podem deixar. Do jeito que está aqui, são as melhores configurações de inicialização do jogo para você colocar na Steam, certo? Então insiram isso aqui, se você tem PC antigo, se está com problema para inicializar o jogo, se está com travadas dentro do jogo, certo? Muita gente viu falar comigo que ao iniciar o jogo, que antes ficava... Tem uns casos que são assim. Ele não entra no jogo, aparece a logo. O mouse muda para o ícone do jogo também, aquela ponta de flecha. Você escuta também os barulhos das gavotas, que é do menu do jogo, mas não entra no jogo. Ao adicionar isso aqui, o Force D3 e D9, voltou a funcionar, voltou a entrar normalmente no jogo. Beleza? Então façam mais esse último teste aqui, pessoal. E por último, pessoal, como eu já falei no início também, na apresentação, vocês têm que, caso com todos esses passos não dê certo, você continua sem conseguir entrar no jogo, continua dando tela preta ou tela azul, ou simplesmente fica travado na tela do EAC, do Easy and Sheet, você vai ter que desinstalar o jogo, reinstalar o jogo. Mas na verdade, antes de baixar o jogo novamente, quando você desinstalar, você vai apagar tudo que tiver do Lost Ark. Assim que desinstalar, vai lá na parte dos Steam Apps, deleta tudo que você tiver do Lost Ark, certo? E depois baixa novamente. Beleza, pessoal? E por último, ainda assim, em último caso, caso ainda assim não dê certo, reinstalando, vocês vão ter que formatar o computador, instalem o Windows 10 ou 11, e sigam novamente os passos de configuração do Windows que eu passei nesse vídeo e no vídeo de melhorar as configurações, tá certo? Melhorar o FPS. É isso aí, pessoal. Foram as configurações, as melhores configurações para você inicializar o jogo, caso você esteja com problema para iniciar, o jogo não abre de nenhum jeito, fica travado na low, fica travado na EAC, você escuta o barulho de gaivota, mas o jogo não abre. Então assim, siga esses passos, são novas soluções que eu peguei agora no fórum, certo? Algumas delas dão certo, na verdade, na maioria dos casos, ela está dando certo nessa semana, porque toda semana tem novas soluções, tem novos casos, e assim. Então sigam todos esses passos, espero que dê certo para vocês, espero que tenham gostado muito do vídeo, certo? Deixa aquele like. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal, que ajuda bastante, e fica ligado nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até mais.